Exército de Deus, hoje é o último dia da nossa oficina de dons, vamos ficar com saudade dessa série onde a gente aprendeu tanto, se você deseja aprender mais dá uma voltadinha nos grupos anteriores e hoje nós vamos a última participação aqui nesta série do nosso querido Padre José Eduardo eu gostaria que você colocasse aí nos comentários, seja bem-vindo Padre José Eduardo e nós aproveitamos para fazer um agradecimento aqui ao Padre José Eduardo gostaríamos que você Exército de Deus o seguisse nas redes sociais vai aparecer aqui as redes sociais do Padre José Eduardo ele que é tão ungido e tão estudioso e tão amigo do Espírito Santo que traz para nós informações valiosíssimas que nós precisamos saber enquanto cristãos porque foi o próprio Cristo que enviou o Espírito Santo para ficar, para fazer companhia para nós para ser como Ele é Deus em movimento aqui no meio de nós então vamos agora ao último capítulo da nossa série Oficina de Dons com o nosso querido Padre José Eduardo seja bem-vindo Padre José Eduardo bem-vindo amado muito obrigada chegamos a nossa última pregação nesse breve seminário de dons que foi um seminário de dons expresso pregações curtíssimas em que eu falei de uma maneira muito prática para você para te ensinar sobre os dons do Espírito Santo eu queria terminar com esse trecho da primeira carta aos Coríntios nós lemos no segundo dia da nossa pregação quando São Paulo disse se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos mas não tivesse amor eu seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retine se eu tivesse o dom da profecia se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência se eu tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas mas não tivesse amor eu nada seria se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até entregasse meu corpo para me gloriar mas não tivesse amor de nada me aproveitaria e ele diz o amor jamais acabará as profecias desaparecerão as línguas cessarão a ciência desaparecerá mas ele diz agora nós vemos como num espelho confusamente atualmente permanecem essas três coisas a fé, a esperança e o amor mas a maior delas é o amor ou seja os dons do Espírito Santo eles servem para aumentar em nós a caridade, o amor para que nós nos amemos o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações e de fato é assim como nós somos irmãos nós oramos nós nos edificamos nós oramos uns pelos outros então Deus nos traz um conhecimento para que nós ajudemos um irmão e levamos uma palavra de Deus e animamos exortamos edificamos vemos algo que precisa ser corrigido porque há um espírito estranho que está agindo e com toda a caridade edificamos e então procuramos um outro irmão e oramos por ele compartilhamos uma graça fé aumenta Deus vai realizando curas milagres entre nós nós vemos Deus agindo o sobrenatural acontece como não crescer o amor entre nós quando Deus está entre nós agindo de uma maneira sobrenatural os dons do Espírito Santo trazem para nós a caridade eles são uma manifestação do próprio amor de Deus como ele nos ama ele faz com que nós nos amemos uns aos outros e nos edifiquemos mutuamente orando uns pelos outros intercedendo e permitindo que ele aja entre nós reforçando os nossos vínculos de fraternidade eu espero que esses dias de ensino tão breves sobre os dons do Espírito Santo tenham te simplificado que você seja um pouco mais ousado ser ousado não significa ser imprudente significa simplesmente ter mais simplicidade ser mais disponível para rezar com alguém para compartilhar algo sem grandes pretensões sem nenhum tipo de autoritarismo com toda a humildade deixando que Deus apareça através de nós e que a sua glória se manifeste através de nós o Espírito Santo quer agir algumas pessoas dizem nossa eu queria tanto que nós voltássemos a como era na década de 60 de 70 de 80 de 90 por que as coisas mudaram tanto? as coisas mudaram tanto porque nós mudamos nós deixamos de estudar sobre os dons nós deixamos de buscar os dons nós deixamos de operar nos dons nós perdemos a simplicidade nós começamos a brincar com o que é sério nós começamos a desviar o nosso coração da simplicidade de Deus quando nós somos amorosos e simples dóceis e atenciosos o Espírito Santo que é o nosso melhor amigo ele gentilmente nos usa e se serve da nossa vida para fazer o bem porque como diz o Salmo a mão de Deus é a mesma ela não está mudada que você seja cheio dos dons do Espírito Santo que ele possa te capacitar te habilitar te encher de virtude de força que ele possa fazer com que a sua vida seja verdadeiramente uma extensão de Pentecostes que você seja verdadeiramente carismático ou seja usado pelos dons do Espírito Santo e que assim Deus possa manifestar a glória dele através da sua existência vamos orar pai eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor envia uma efusão gloriosa do teu Espírito Santo em nossos dias sobre toda a tua igreja que nós possamos operar corajosamente nos dons que nós sejamos instruídos pelo Espírito Santo capacitados por ele para chegar aos últimos recantos deste mundo tira-nos da frieza da prostração tira-nos da apatia da indiferença move-nos para que nós sejamos poderosamente tocados pelo teu Espírito nós te agradecemos porque nós sabemos que esta é a tua vontade em nome de Jesus Cristo que Deus te abençoe e que você seja cheio do Espírito Santo e que os dons do Espírito Santo se manifestem poderosamente através da sua vida do seu ministério do seu grupo de oração em todos os lugares por onde você passar Deus te abençoe e que o Espírito Santo te use pela intercessão de Maria Santíssima Oh, aleluia nós tomamos posse Espírito Santo doce hóspede da nossa alma nós tomamos posse Santo Espírito nessa oração que fazemos agora unidos ao nosso amado Padre José Eduardo recebendo essa benção e essa palavra profética sobre o nosso grupo de oração sobre todo o exército de Deus sobre nossas vidas nossas famílias que aonde nós formos nós sejamos cheios do Espírito Santo aonde um coração do exército de Deus estiver e chegar que haja ali o Pentecostes que aonde nós chegarmos Espírito Santo tomando posse dos teus dons neste tempo de graça nós sejamos nós sejamos cheios de ti doce hóspede de nossa alma recebendo a caridade o amor que não passa o amor que tudo transforma o amor que tudo cura o amor que tudo perdoa que tudo ensina que tudo aprende que silencia esse amor Espírito Santo que é capaz de transformar tudo e todos e do nada se multiplica ó Espírito Santo nós tomamos posse de ser hóspede de ti Santo Espírito nosso melhor amigo por onde formos sejamos esse amor Espírito Santo obrigada Espírito Santo pela vida do nosso amado Padre José Eduardo este teu filho que tu levantou pra ir pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura sendo cheio de ti Espírito Santo com amor tão grande por ti que disse sim a nos ensinar pra que tivéssemos mais intimidade contigo e te ter como nosso doce amigo doce amigo abençoa esse Padre tão querido que ele tenha vida longa e seja assim que busca a santidade pra nos ensinar a te amar mais e mais Espírito Santo tivéssemos o o o